Tudo bem. Vamos lá. Três minutos. Se preparem. Boa tarde, chefe. Nem todos sobreviveremos. Se um dos bonecos de Lara ainda ficar de pé, nós perdemos. Vai ser um banho de sangue. Não tem planos pra amanhã à noite. Eu vou direto pra cima do vilão. Ele tá esperando o Homem de Ferro? É verdade. Você é quem ele mais odeia. O Ultron sabe que estamos indo. É provável que recebamos artilharia pesada. E foi pra isso que nós viemos. Mas as pessoas de Sokovia não sabem. Nossa prioridade é tirar todos de lá. Estamos sendo atacados! Evacue a cidade, agora! Se mexam, por favor. Só o que eles querem é poder viver em paz. Isso não vai acontecer hoje. Mas faremos o melhor para protegê-los. E cumpriremos a missão. Vamos descobrir o que o Ultron está construindo. Vamos achar Romanoff. E tirar os civis de lá. Mantenham a luta entre nós. O Ultron pensa que somos monstros. Que somos o que há de errado com o mundo. Não tem a ver apenas com derrotá-lo. E sim mostrar se está certo. Que tu gente funcionou? Que tu gente funcionou e que o Antônio,